E as chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, nesse último final de semana, provocaram a morte de 48 pessoas até esse momento. Foram 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Até o momento, 26 corpos já foram identificados e liberados também para o sepultamento, essa despedida trágica da família. São 10 homens adultos, 9 mulheres adultas e também 7 crianças. O total de pessoas fora de casa, aí nós juntamos desabrigadas ou então desalojadas, chega a 2.500. A Prefeitura de São Sebastião organizou um velório coletivo numa tenda montada no centro histórico do município. A Rodovia dos Tamoios implantou nessa quarta-feira a Operação Subida, para conseguir auxiliar no movimento da saída dos turistas que ainda estão no litoral.